Essa tá quebrada Ai, troca o papinho Não, mãe, ela desligou prozinho Ah, deve ter que carregar a bateria Ai, vamos carregar Acho que é esse coisinha Que tá cheio de fotos, mãe Não, é a bateria, meu amor Que gostoso Prazer, achar tempo pra... Vou botar pra carregar Tem que botar pra carregar Tem que botar pra carregar Você tem desenhado bastante lá Que delícia, né? Não sei não, tem semanas que bastante